Fala aí galera, não deixa de fazer seguro pra sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tô aqui na Suzuki Benaz Motos de São José do Rio Preto, você confere o endereço de forma bem gostosa passando aí na tela. Aqui do meu lado tá o ninguém mais, ninguém menos do que o Mumu da mamãe, salve Mumu! Salve Juninho03, salve galera, mais um vídeo aí pra vocês aí, vamos tá conferindo aí a TK160. Primeira vez que eu tô vendo ela pessoalmente, chegou na loja recente né? Chegou recente, chegou anteontem, desmontou ontem, já estamos fazendo vídeo hoje. Inclusive já estão vendidas né? Já estão vendidas. Aí rapaziada, a Motinha já chegou fazendo sucesso e não é pra menos, já que eu tava conversando com o Murilo aqui, conforme ele me falou, ela utiliza o mesmo excelente motor da DR-160, só que com uma carenagem e um conjunto não tão premium. Ou seja, é um conjunto mais em conta pra você, caso precise trocar uma peça, caso precise de uma manutenção, aqui sai tudo mais barato. E a moto em si também é mais em conta. Hoje, no mercado ela custa menos que a CG, menos que Fan, menos que Titan e menos do que a FZ15 que lançou recentemente. Menos que Factor, menos que a... tem outra da Yamaha também, a Phaser 150. Exatamente. E é um motor muito bom. Esse motor aqui, na DR-160, lembrando que o motor da DR é muito fiel à realidade. Ele chega a 133 km por hora e corta. Só que essa DK-160 é uma moto mais leve, ou seja, ela vai acabar ficando mais ágil e vai chegar na sua velocidade final, que não é um intuito, essa moto aqui é uma moto urbana, mas pra quem gosta aí de fazer uns top speed na rodovia, eu sei que sempre tem essa galera, também é uma moto aí que vai atingir o top mais rápido. Exatamente. Outra característica legal que você entrou nessa questão do top speed, né Juninho? Lembrando que toda a relação da Howjui, ela é dimensionada pra quê? Pra moto, pra cidade. Ou seja, ela foi dimensionada pra você ter economia de combustível e torque. Você não tem velocidade final aliada com economia de combustível. São duas vias que não andam juntas. Então, o que a Howjui sempre projetou? Motos com maior torque, pra você ter uma performance na cidade melhor, com segurança. E economia de combustível que é o principal, porque esse motor na DR, ele faz 47 km por litro. Faz quanto? 47 km por litro. Então, na DK-160, pode ser que ela até supere a marca dos 47 por litro. Até pelo peso, né? Exatamente. Outra coisa que fizeram muito bacana nessa moto, que a galera vai conseguir... Nas fotos, galera, não dá pra vocês perceberem direito a mudança da DK-160 pra 150. Até enganou muita gente aqui, né? Mas ela tem alguns aspectos aí que vocês vão conseguir ver agora, na hora que o Juninho aproximar. O tanque dela foi super dimensionado, tá? De 12 litros e meio que tinha o da DK-150, esse aí foi pra 16 e meio. Então, ela tem uma super capacidade de combustível. É bacana. Aproveitar que você falou do tanque, mostrar aqui os detalhes dela pra vocês, o painel. Tem indicador de marcha? Ela tem, completinho. Na verdade, o painel dela, ela vai ser igual ao painel da DK-150FI. Que ela acende LCD e é aquele fundo azul. Não é mais aquele fundinho laranja, igual ao da DK-150CBS. Que bacana, galera. Que bacana. Olha só como é que ficou bonito esse tanque. Aquela tampa. Eu vou ligar o painel pra vocês verem que essa moto tá ativada. A gente vai ligar, dar uma partida nela. Dá pra escutar o ronco, né? É. E aqui o legal, ó. Ela vem com o CPS, né? Roda de liga, pneu Pirelli. Vem com conjunto aí, freio combinado. Outra coisa que mudou também em relação à DK-150, essa asa ficou um pouco mais protuberante. Vocês podem estar notando aí. Deixa eu dar uma passada aqui pra mostrar o outro lado. E ela ficou bonita, essa frente dela. Ficou show de bola. Outra coisa que mudou também, gritante aí, galera. Vocês vão ver aí, a hora que o Julinho chegar no ponto século. É a parte do escapamento, né? O escapamento mudou drasticamente. Já vou focar aqui no escape pra vocês verem, rapaziada, como é que ficou. Um estilo bem diferente. E esse banco aqui, com certeza, é muito confortável, né? Ficou mais largo o banco. Como vocês poderiam ver aí na imagem anterior, ela tem a sigla FI ali, que é de Full Inject. Ela é injetada, né? Como na DR-160 ela é injetada. Na DK não veio diferente, né? Vem injetada. Ela vem a sigla ali, ó. FI. Aqui, ó. Que ela é Full Inject. O escapamento ficou show de bola. Ficou bem esportivo, né? Uma pegada diferenciada aí. É um escape longo, né? Ele vem bem no término aqui, quase no término da roda. É. Ele é longo já justamente pra aquele assunto que a gente falou, que é pra economia de combustível, né? Uma moto... Já é pra performar diferente, né? Exatamente. Em relação à outra DK. Que legal, galera. Que legal. A moto tá bonita. Vocês têm que dar um jeito de vir ver pessoalmente, quem tiver a oportunidade. Porque realmente ela tá diferente. É uma excelente concorrente aí no mercado. Lembrando que ela tá numa promoção aqui, pelo que o Mu me falou. Me corre se eu estiver errado. Isso aí. Ela ainda tem algumas unidades aí na promoção que era da Black Friday, né? Ela é de R$16,990. Ela passou pra R$15,990 e documentação gratuita, galera. Então assim, pra quem tá precisando aí de uma motoca aí pra trabalhar, pra pôr pro dia a dia, né? Pra economia de combustível, né? Essa é a hora certa de você vir pra concessionária. R$15,990 com documentação já inclusa, galera. Compensa muito. Como eu falei, as demais da concorrência estão custando mais do que isso atualmente. Aqui na minha cidade, se eu não me engano, uma Titã, por exemplo, já chegou aí na bagatela dos R$21,990. Exatamente. Tá muito caro. A FZ15 também tá beirando os R$20,00 aí, se eu não me engano. Exatamente. Então assim, é um ótimo custo-benefício. E pra quem não sabe, galera, ela utiliza o mesmo motor da DR-160 e não é um motor problemático. Eu conheço muita gente que tem a DR-160 e não tem do que reclamar. Inclusive, a galera que usa pra fazer entrega, iFood, Uber Eats, essas coisas aí, o pessoal tem se dado muito bem, usa no dia a dia. Tem elogiado muito. A galera tem elogiado muito a DR-160. A única questão que de vez em quando o pessoal fala da DR é por ela ter aquele acabamento premium, ser uma moto diferenciada, acaba custando um pouco mais. Se você, por exemplo, veio sofrer um acidente, precisa trocar um globo óptico. O da DK é muito mais em conta do que o da DR, mesmo porque ele não é full LED, ele é um painel com um farol convencional, né? Uma suspensão convencional também de a DR invertida. Exatamente, uma suspensão convencional pra você trocar um retentor, é muito mais fácil a manutenção. Então, ela tá tendo uma grande procura da ADK-160 por conta disso, porque a galera quer uma moto mais pro batidão. Ela acabou entrando num excelente custo-benefício, né? Exatamente. Eu vou me afastar um pouquinho dela aqui, só pra tentar pegar o ângulo onde eu filmo ela inteira, só pro pessoal ter uma noção da proporção dela. Olha aí a azul, galera, que linda. Hoje na loja só tem na cor azul e na cor preta. Tem alguma outra cor disponível? Tem vermelha também, Júlio. Tem vermelha, né? Tem vermelha também. Só não tem aqui na loja no momento. Ela são três cores, né? A vermelha, que é praticamente esse vinho aqui, ó. É um vermelho mais escuro da Nex ou da Lindy ali, ó. É praticamente esse vermelho. E a preta e a azul, que é essas que vocês estão vendo aí no vídeo aí. Bem ajeitadinhas as motos. E o acabamento diferenciado, sempre a Hauju, né, Juninho? Com certeza. A gente pode sempre notar que o acabamento da moto é diferenciado. Uma motoca aí com 15 cavalos. Bom, o motor dispensa comentários, que é o motor super consolidado da DR-160, né? Sim. Esse motor é muito gostoso andar na cidade, galera. Pelas retomadas que tem. O Murilo, você vai pegar a chá pra nós? Vou pegar lá. O Murilo vai pegar a chá pra gente? Vamos dar uma ligadinha, né? Só pra vocês. O cara, o Ronco é uma monocilíndrica, né? Não tem muito segredo aí quanto ao Ronco. Mas pra quem já testou a DR-160, que é o meu caso, não cheguei a testar essa aqui. Mas por ser o mesmo motor, eu te garanto que é muito interessante pra você andar, principalmente na cidade. Tem boas retomadas pra você sair do semáforo rasgando um boi e driblar trânsito, né? Então é assim. Um custo-benefício, na minha opinião, bom aí. Eu sei que tempos atrás aí era pra ser mais barato, né? Mas tudo no Brasil subiu demais. Não tem o que fazer. Mas em comparação com o que tem disponível no mercado hoje, essa moto aqui tá com excelente custo-benefício. Aí o painelzão dela. Obrigado aí, Murilo. Aí vocês não vão conseguir ver porque tá na claridade. Não sei se... Mas ele acende a luz azul. Não é laranjinha igual a DK-150 CBS. Painel bonito. Gostei. Ficou legal, né? Vamos escutar o arranquinho dela. Então é isso. Murilo, quero agradecer. Isso aqui é legal também. Aí ó, a moto já tem sisteminha aí pra não ficar vibrando. Antivibração, é. É o que acontece com a TR também, né? Exatamente. Toda linha Raul Jui tem esse sistema antivibração. Que a galera aí que migra pra Raul Jui sempre elogia, sempre sente essa diferença aí. No ato de pegar a moto, sempre sente... É bem protuberante aí. Então é isso aí, Murilo. Obrigado mais uma vez. Imagina, a gente que agradece aí o espaço. E valeu galera por acompanhar aí. E tamo junto, rapaziada. E valeu galera.